Fala pessoal, aqui é Danielson Bastos Hoje eu vou estar mostrando para vocês como compartilhar a sua localização em tempo real Que o WhatsApp lançou na terça-feira, no dia 17 de outubro A localização em tempo real Você vai estar abrindo o WhatsApp Procurando um contato que você quer enviar Sua localização em tempo real Vou mandar aqui para o meu contato Vou entrar aqui no anexo Localização Claro pessoal, que o seu GPS tem que estar ativado Veja aqui no topo Localização atual Você vai clicar aí Observe que ele mostra aqui 15 minutos Você pode compartilhar apenas 15 minutos Uma hora até 8 horas E também Colocar Adicionar um comentário E compartilhar Pronto, você já compartilhou A sua localização em tempo real O seu amigo que visualizou A sua mensagem Vai ver onde você está Em tempo real A sua movimentação Por onde você está indo Claro que se você quer Interromper A sua localização em tempo real Você pode vir aqui A qualquer momento E encerrar Se não acabou a duração de 8 horas Que você compartilhou Ou 15 minutos Que você compartilhou Não acabou Você pode vir aqui a qualquer hora A qualquer momento E encerrar O compartilhamento Ó Encerrar Pronto, encerrou Agora ele não sabe Aonde você está A não ser que você vá E compartilhe Novamente A sua localização Em tempo real É isso aí pessoal Se vocês gostaram do vídeo Compartilhe no seu Facebook Tweetem E divulgue para os seus amigos Não esqueça de deixar O seu joinha Valeu E até a próxima E até a próxima